E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e o vídeo de hoje é sobre este carinha aqui, o Goku, o Gohan, não o Yancha! Isso aqui é a única figura do Yancha que eu tenho aqui na coleção da linha Shouzou Shu, que mostra aquela cena da abertura, se você quiser ver. Tá passando aqui no e-card, mas eu coloquei ele aqui só pra ilustrar esse mangazinho aqui que eu comprei essa semana e vou falar pra vocês, galera. Já vou falar de cara que, meu, foi a minha leitura favorita desse ano. Eu não tava esperando muita coisa desse mangá aqui, comprei, claro, porque é Dragon Ball, né? E eu sou fã demais, mas me surpreendeu aqui essa historinha, gostei bastante. Pra quem não conhece, esse aqui é o esquema, o design da coleção do Dragon Ball da Panini. Legal que a coleção inteira, ela segue esse padrão aqui com essas listinhas brancas, né? Tem o do Jaco, o Jaco saiu como vermelho, o do Dragon Ball, o mangá saiu como azul e o Dr. Slump, que também é do Akira Toriyama, saiu todo coloridinho. E essa aqui é a lombada dele e a gente tem também um marca página bem legal que acompanha aqui o mangá com uma ilustração do Yancha e aqui atrás tem uma ilustraçãozinha dele também. Bom, como falei pra vocês, o mangá da Panini, a história original, claro, do Akira Toriyama. Quem desenha esse mangá aqui é o Dragon Garou Lee e ele tem um traço muito bom, me surpreendeu, viu? Dá pra ver quando ele desenha humanos ali a diferença do traço dele pra Dragon Ball, mas é um traço que lembra bastante o Akira Toriyama, principalmente os seus desenhos mais clássicos, né? E esse mangá aqui foi vendido ao preço de capa de R$36,90 que, sinceramente, eu não acho que vale. Ele, o papel por ele ser grossinho, ele parece que tem bastante página, mas na verdade eu tenho R$140 aqui, R$142,00, é R$144,00 eu acho. Ou seja, é um pouquinho menor que o mangá normal e claro que eu peguei na Amazon com uma promoção lá, sempre tem umas promoções, no próprio site da Panini às vezes tem promoções também. E eu peguei, acho que foi R$24,00, então achei que valeu a pena. E vamos lá, esse mangá aqui, ele se trata, ó, o título dele é Aquela Vez que Reencarnei como Yancha. Vou contar uma pequena sinopse aqui, sem contar spoilers, claro, e depois eu falo, pra quem tiver, é, ficar com interesse de ler, não estragar com o final, né? Mas bem, temos aqui um garoto que, olha, até o índice parece do mangá do Dragon Ball clássico. E nós temos aqui um garoto que ele tava passeando lá, um menino do mundo normal, e ele acaba tropeçando e ele acorda como Yancha, só que ele tem todas as lembranças, ele era fã de Dragon Ball, ele sabe o que acontece na história do Dragon Ball, então ele meio que tira proveito disso, né? Ele conhece a Bulma e ele pensa em namorar ela, né? Só que daí, claro, pela capa que vocês veem, né, que o Yancha aqui, ele morre nessa parte. Então ele meio que sabe que o Yancha vai morrer e fala assim, não, meu, preciso treinar, preciso ficar mais forte pra não morrer pro Saiba Man, né? Só que, mano, o cara conhece a história inteira de Dragon Ball, ele já sabe aonde tem que treinar pra ficar mais forte, o que tem que fazer, né? E essa é a história, é um mangá, um volumezinho único. E bom, com essa premissa, se você tivesse interessado, ó, já deixa o gostei aqui, se inscreve no canal, tem vídeo da coleção completa de mangás do Dragon Ball passando aqui no e-card também. Mas se você quiser continuar aqui, não ligar pra tomar spoiler, se quiser ver o final da história, então vamos lá, hein, ó, tá avisado. E aí, meu, eu falei que ele sabe a história inteira, né? O cara já foi logo, viajou pra Namaku Zay, pra treinar lá, pra ficar mais forte. E ele ajuda o Goku na luta contra o Vegeta, meu, ele fica bem forte mesmo, o Yante aqui, o grande patriarca libera o potencial dele. E, claro, ele treina com o Kami-sama também, com o Mestre Karim. E é bem da hora, né? E aí você, depois chega na Saga do Céu, ele descobre que tem um outro personagem reencarnado junto com ele, que é o Caos. E aí meio que o Caos, ele fica doidão, quer dominar o mundo, e aí eles lutam, só que aí no final eles acabam ficando amigos, né? E aí a gente descobre que é uma história, na verdade, isso que aconteceu era um jogo entre o Bills e o Champa de reencarnação aqui, mó doideira, mano. E aí acaba o mangá, assim, é uma historinha curtinha, mas bem bacana. E tem um capítulo extra aqui do Yante tentando conquistar a Bulma de novo, né? Ele meio que desiste no meio do caminho, só que aí ele tenta conquistar ela de novo e tal. Fala sério, esses personagens novos aqui, esse design é bem Dragon Ball, né? E aí o que acontece é que ele, pô, tinha uma mina aqui tão bonitinha que apareceu e ele não quis, né? Ele foi atrás da Bulma, só que aí no final o Vegeta já tava ali meio que se engraçando com ela. Ele toma um supapo aqui do Vegeta. E aí ainda temos um outro capítulozinho extra aqui, que eles sabem da existência da fusão, né? E os dois se fundem, mano. Então temos aqui o Yamos ou Chow Chow Chow, sei lá, né? Então bem esquisito, né? E aí temos aqui mais duas artezinhas. Tem aqui uma historinha do autor, né? Quando for escrever o mangá. E aqui, ó, o Yante dando um chute. É o tamborim esse aqui? Esses capangas do Piccolo Daimaou tinha nome de instrumento, né? Pandeiro, tamborim, sei lá, um desses caras aí. E aqui o Yante é contra o Border e o Jazz ali atrás. É, o Yantia ficou fortão, mano. E aqui temos ele dando tchau. Cara, um mangazinho curtinho, mas uma leitura bem gostosa. Me animei bastante, é que fazia tempo que eu não leio um mangá com gosto, igual esse aqui do Yantia. Achei que valeu muito a pena. Recomendo demais vocês comprarem em casa, claro, se tiver em alguma oferta aí, ver por algum lugar. Se você é fã de Dragon Ball, leu o mangá ou assistiu o anime, lembra das histórias? Lembra do que acontece? Cara, você vai ver que o roteiro, ele é bem amarradinho, ele lembra também coisas que aconteceram. Realmente uma leitura bem gostosa, fica aí a indicação pra vocês. Então, claro, se não fez aquela hora, aproveita aí pra deixar o gostei, se inscrever rapidinho de graça. E você me ajuda bastante. E claro, assim que acabar o vídeo, vou deixar mais quatro sugestões de mangás, de vídeos de mangás aqui no canal pra você, beleza? Novamente, então, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! O Deus e Yantia! Haha! Foi uma... De cara eu já vou falar. Já vou falar de cara. Saiu com uma azul. Vou contar só um leve resumo aqui. E... E...